Declaro aberta a 25ª reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Solicito que os deputados façam seu registro biométrico de presença. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, eu dispenso a leitura da ata da reunião anterior e a considero a aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento à discussão e à votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento de comissão nº 5.736, barra 2019, de autoria do deputado Charles Santos. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a fragmentação do processo de licenciamento ambiental do empreendimento da SAM nos municípios de Grão-Mogol e Padre Carvalho e a atuação do Executivo Estadual nesse processo. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Obrigado.